Seis horas da manhã, saindo aqui de casa O povo se fala, eu não volto Pra mim você pede, não para Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu fogo é seu amor Pra mim mandar mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo de quem diz que sofreu Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Eu não fico, eu não fico, eu não fico Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Quem me chama na rua de lixo e na cama de lobby Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Eu vendi a limita, pretende, ganho mesmo, sorry Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de lobby Joga a bolsinha pra cima e bate na palma da mão Na palma da mão Que Deus me achou Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Eu vendi a limita, pretende, ganho mesmo, sorry Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de lobby Mas eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Eu vendi a limita, pretende, ganho mesmo, sorry Mas eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Eu me chamo na rua de lixo e na cama de lobby Me chama de safado, de cachorro e pegador Avisa pro Brasil, não sendo louco e chorou